O que é o Presidente? O Presidente, a mesma página no Facebook, está lá, Pedro Gonçalves, ok? Visitem no Facebook devagarinho, ele faz questão de sempre, pim, pim, pim. Não dorme, às vezes eu pergunto, ah, Presidente, e o senhor dorme? Eu às duas horas chego, vou trabalhar um bocadinho e estou ao Sr. Presidente a enjeitar. E depois ficamos decepcionados com as pessoas que não aparecem. Estão me entendendo, estão? Ok, portanto, não quero que ninguém falte. O Fábio vai começar esta gala e vai começar desta seguinte forma. Até já. Aplausos 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 Marco Arejo na guitarra portuguesa na viola do Fábio Joana Almeida eu disse ao longo destes últimos dias do mês de maio que esta gala ia ser uma gala com cenas e que cenas espetacular vocês não vão perder o lanche é que é? às 5 isto só vai acabar às 7h45 ou melhor às 19h45 era muito tempo até às 7h45 19h45 olha um abraço ao meu amigo Joaquim à esposa um beijinho e um abraço também ao Miguel muito obrigado podem bater palminhas que eu também vou falar de vocês vamos ter aqui uma cena que cena vamos então ao primeiro intérprete o homem sempre de braços abertos para ajudar o próximo toda a gente conhece é morador aqui em Guifões é o senhor enfermeiro que está sempre disponível é o homem espetáculo e é com ele que vamos abrir esta gala de fases da tarde saiu com os jogadores e mais o pai para fazer suas conquistas tem geras liras que enxeram Lisboa viu as janelas acordou em sobressalto gritaram vai-nos a tua sile vai-lisboa vai cantar vai-lo alcançar e vai cantar por mim agora não não que é é isso ay É um sonhão, então em casa se acham eu como irmão. Por isso é que cresceu um garoto, porque um não batalista Daqui a hora com a mão ou com o pé, por ser nova ser batista. Hoje sou de barrigo, tomou um carinho, sentamos suas paixões. Para cumprir a sinação ainda veio para o meio da rua cantar duas canções. Ora, trovas a partir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cumprir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cumprir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ora bem, quero a colaboração de todos, está tudo disponível? É, vamos lá ver então. Que bem, no castelo, ponho cotovelo, nem alfama, descansa o olhar. E assim, desfaço o novelo de azul e mar. A ribeira encosta, a cabeça, a almofada, na cama do tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia. Para cumprir, em baixo, em baixo, Lisboa, menina e moça. Na luz que os meus olhos veem, temporã, teus sonhos são escolhidas. Para cumprir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cumprir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cumprir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eres mulher na rua e no baile mais alto do sonho. Põe um fado que eu soube inventar. Aguardante, bebida e medronho, nunca me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina e moça. Com os meus olhos, teus sonhos, teus sonhos, teus sonhos são escolhidas. Marina nem o breguão, que me traz. Marina, pregão que me traz à porta! Marina, pregão que me traça à porta! Tornura, cidade a ponto de luz. Marina e namely, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, Sala da fantasia, Cidade de pregão da minha vida Lisboa no meu amor deitada Cidade por minhas mãos despedando Lisboa menina e moça amada Cidade de pregão da minha vida A presença da Patrícia Fernandes Cidade de pregão da minha vida Cidade de pregão da minha vida Como jurei com verdade o amor que senti Quantas noites em claro passei a escrever para ti Cartas espanais Que eram toda a razão do meu ser Cartas grandes e estanças iguais O meu grande surpreso Todo mundo Cartas de amor 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 que é a jornada do ar. É a jornada do amor, Adorinhas que vai e vai, levam bem, cantamos minhas, cartas, ganhas, não tens. Um aplauso para uma senhora que, pela primeira vez, eu trago também esta freguesia. É uma simpatia. Não tem preconceitos. É uma senhora. E depois quem estiver ao lado dela, é. É uma senhora por completo. É, sem dúvida. Eu tenho a certeza que vocês vão adorá-la. E se for preciso, elas vão sair daqui às 7h45. Ok? Acreditem que vamos ter uma grande Sena, porque ela, para além de Sena, é Tina. Minhas senhoras e meus senhores, os vossos aplausos para Tina Sena! Boa tarde a todos! Boa tarde a todos! Está tudo bem? Está! Estão a gostar? Está! Nós também! Onde andarás? O que farás? Quem sai contigo? Quero tentar adivinhar-me, mas não consigo. Quem amarás? Quem beijarás? Com ansiedade? Quero saber-te para correr com a saudade. Quero saber-te para correr com a saudade. Onde estás? Como tens passado? És feliz? Tal como adivino? Onde estás? Sem mim? Até o lado? Deus o quis. Segue o teu caminho. Onde vais? Sempre que sais, dá-me fugida. É quem vais dar o meu lugar na tua vida. Quem te dirá? Quem te dirá? Muito bom dia! Quem roga a Deus pelos passos teus como eu fazia? Onde estás? Como tens passado? Tal como adivino? Tal como adivino? Como estás? Sem mim? Até o lado? Deus o quis. Segue o teu caminho. O que? O que? O homem não cai. Não cai, não! Não! Vem os seus fóruns aqui! Então podem estar à vontade. Podem estar à vontade. E também se que isso não fazia mal, não é? Nada? Nada, absolutamente. Nada, 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 nada. As senhoras estão todas sem ciúmes. Oh, não, não há ciúmes. Está ali uma senhora a dizer ao menino, vai lá para fora, vai lá para fora. Não, pois não há ciúmes. Não, não cai, não, não. Foi a minha amiga velita que me apertou isto. Agora ela é responsável. Nunca se sabe. Ela é responsável agora se cair. Se cair, olha. Isso vai cair. Se cair. Portanto, vamos gerar as senhoras que podem estar descansadas, que não há problema nenhum. Nada, problema. Que os maridos podem estar à vontade. Nada. Mas sabe-te o que é que eles queriam? Era que isso... Isto é isso. Está bem. Está bem, então. Tira a cena. Semejamente conhecido, o meu querido amigo que vos vou apresentar nunca pode faltar nas minhas realizações porque é por uma questão de respeito, não só pessoal, mas também artístico. Eu tenho por ele uma consideração enorme e sei que é igual, da parte dele para comigo, há muitos anos. Portanto, é um dos três artistas que não se esqueceu do Joaquim Ferreira só porque ele agora já não faz rádio. Não. Continua a ter a mesma amizade, o mesmo procedimento. é qualquer coisa de espetacular. E depois é um intérprete. Meu Deus. Minhas senhoras e meus senhores, com todo o respeito, com os vossos aplausos, chamo-o Nelson Duarte. Muito boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui novamente e ver muitos rostos conhecidos. Bom, mas eu não vim aqui para falar, vim aqui para cantar. Então eu vou-lhes cantar um tema depois da Tina ter acordado tanta gente. Eu vou-lhes cantar um tema mais melancólico. Não me levam mal por isso, foi não? Não. Então eu vou-lhes contar um tema na linda música do fado Vianinha, Vianinha Ave Maria. Só o Amor, de António Torre da Guia. Vá lá então. O Amor. O Amor, que sentimento. Tão belo e tão fatal, acaba na lei do tempo, por nos fazer sempre mal. Saudades, meu Deus, saudades, são essas coisas sem fim. Saudades, meu Deus, saudades, são essas coisas sem fim. São essas coisas sem fim. Que quanto mais são verdade, mais caem dentro de mim. Que quanto mais são verdade, mais caem dentro de mim. Que quanto mais são verdade, mais caem dentro de mim. Que quanto mais caem dentro de mim. Que quanto mais caem dentro de mim. Que a saudade ia passar, mais caem dentro de mim. Que quanto mais caem dentro de mim. Que quanto caem dentro de mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todos. Serei muito breve porque as pessoas estão a começar a sair. Só para vos deixar duas mensagens. Este ano, duas, três, nesta gala teve menos um bocadinho de gente que as associações também tinham um conjunto de iniciativas. A segunda mensagem é dizer-nos dos dois eventos mais significativos que nós teremos agora na próxima quinzena. 9, 10 e 11, a recriação do Castro Guifões. Vale a pena ver. Também já é o terceiro ano que se vai fazer. Haverá transporte aqui desde o centro de Guifões até o Monte Castelo. Portanto, há aqui uma caminhonetazinha que anda para um lado e para o outro. Portanto, vale a pena lá passar no sábado, no domingo ou na sexta-feira à noite. É uma recriação única. Poucas são as recriações castrejas de há dois mil anos atrás que existem no país. A segunda nota de um evento cultural é a Leça do Balim no dia 17 de junho. Entretanto, também começam as marchas populares. Mas no dia 17 de junho vai haver um concerto que a Junta de Leça do Balim promovia, que comeu duas vezes em um concerto muito caro, não se pode fazer todos os anos, e nós decidimos fazê-lo uma vez no mandato. E este ano com a acumulação dos 25 anos das marchas do Leça do Balim. Será um concerto coral, sinfónico e pirotécnico e ainda com bailado. Portanto, serão dois palcos ao lado do mosteiro, onde estará uma banda filarmónica, onde estará um grupo de bailado, onde estará um conjunto de oito vozes de penores, e ao mesmo tempo com pirotécnico. É um espetáculo raro, um espetáculo caro, que valerá a pena quem tiver ocasião no dia 17, à noite, ou num mosteiro do Leça do Balim, vale a pena ver. Já são poucos os espetáculos deste país e são um bocado desmedidos até para uma junta de freguesia. Mas, portanto, vamos fazê-lo. Quanto ao resto, muita saúde. Fico muito contente de ter começado, em 2014, o Executivo ter começado estas edições do Maio mês do Fado. Fizemos a quarta edição. Quem cá estiver há de fazer a quinta, porque vocês assim vão reclamar. E acho que vale a pena. O Fado é património material da humanidade. É algo que é português e que as pessoas se sentem e gostam. Aqui há uns anos o Fado era só para as pessoas de mais idade. Hoje em dia há muitos jovens a gostar e a cantar. Portanto, este mês de Maio é um mês bem dedicado ao Fado. Muito obrigado a todos os que a vistas a cá. A nossa filha do Fado. E este ano que a nossa filha do Fado escutou, pela primeira vez, devido a uma distinconia que aí existiu, o Maio deste Fado vai se prolongar até junho. Portanto, e no próximo fim de semana, no dia 4, no Centro Cultural de Baleia, que é ao lado da junta e de frente com o mosteiro, quem puder aparecer, vale a pena apontar lá também fadistas e músicos de elevada qualidade. Muito obrigado a todos e a todos. Ao Sr. Presidente da Gerente Pedro Assalves, não se esqueçam da mensagem, ok? Atentos. Vamos pela certa. Por quem conhecemos, ok? Nelson Duarte. Aplausos. É isso. O Quaresma. Já está adiantado ou está atrasado? Marco Quaresma! Na guitarra portuguesa. Na viola quadro. Mais uma vez, um forte aplauso. Um aplauso para o Luiz Silva, do Vitor Inca, do Sr. Deputado de Janeiro, um trabalho de formato que sempre faz a formato, um obrigado ao Sr. Deputado de Janeiro, Fernando Gonzalez. E atenção, meus amigos, estas coisas vêm a ser feitas já há quatro anos. Portanto, já sabemos que foi aqui que contamos. Sérgio, inteligentes, um abraço a todos. Sérgio, até a próxima.